Ô glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus abençoe sua vida, mais uma oração da fé ao meio-dia, todos os dias nós estamos aqui. Essa live de hoje, ela é exclusiva a você, a você que tá desanimado, a você que tá frustrado, a você que já tentou de tudo quanto é forma resolver uma situação, não conseguiu, e por isso você tá lavando as tuas redes, e por isso você tá dando sinal de desistência, é isso, essa palavra é pra você. Deus vai falar ao seu coração neste momento, vai te levantar, vai te colocar de pé e você vai tentar novamente, você crê desta forma? Então já vai entrando dando seu glória a Deus, dando seu like, vai colocando seu pedido de oração aí nos comentários, por quê? Você vai escrever, missionária, eu estou frustrada, eu estou desanimada, e eu vou estar orando por você no final desta palavra, onde Deus vai de encontro as tuas fragilidades e vai te fortalecer, você crê? Em nome de Jesus, que bom que você parou, que bom que você parou tudo, essa palavra é tua, por isso que você chegou aqui. Olha o que diz esta palavra aqui, ó, São Lucas 5, versículo 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Talvez você esteja assim também, lavando as tuas redes. Trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida no dia a dia, lavar as redes significa que você está desistindo, significa que você já está dizendo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e isso não vai resolver, isso não vai mudar na minha vida. Pode mudar sim, porque quando Jesus entra numa situação, ele entra para mudar. E a Bíblia vai dizer que Simão Pedro estava como você, desanimada, frustrada, já lavando as redes, dizendo, acabou, não vou mais tentar, já tentei um monte de vezes, não deu certo, mas hoje Deus trouxe você aqui para falar contigo. Portanto, está quieto o teu coração, não importa se o inimigo lançou sobre a tua vida, esse sintoma de desistência. Hoje Deus está entrando na tua vida para mudar. Sabe, talvez você esteja lidando com uma situação, que você está para dizer para Deus assim, Senhor, eu não vou mais orar. Estou cansado, Senhor, eu não consigo, não vou mais tentar. Aí Deus olha e diz, ô minha filha, meu filho, lança a rede, lança a rede, tenta de novo, lança a rede. Talvez Jesus olhou e disse, eu sei que você lançou um monte de vezes essa rede, Pedro, eu sei que você passou a noite toda tentando, mas agora, Pedro, eita Deus, lança, Pedro, porque eu estou mandando, lança em obediência. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aconteceu um milagre maravilhoso. A Bíblia vai dizer que as redes não estavam suportando, a Bíblia vai dizer que ele teve que pedir ajuda, reforço, porque ia virar o barco. E Jesus operou de uma forma fantástica na vida de Pedro, porque Pedro obedeceu. Agora, se imagine se Pedro não obedecesse, isso ia acontecer? Não ia. Hoje Deus está mandando dizer para ti, lança a tua rede. Não importa como você chegou aqui, não importa se você chegou desanimado, não importa se você chegou frustrado, lança a tua rede. Quando você obedece a voz do Senhor, acontece o que aconteceu com Simão Pedro. Irmãos, eles haviam passado a noite toda lançando a rede e nada apanhou. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram, não basta ouvir, minha irmã. Você precisa ouvir e obedecer. E a Bíblia diz que ele ouviu. Irmão, agora por que Simão Pedro ouviu a voz de Jesus? Por que Simão Pedro obedeceu? Romanos diz que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra e obedece, a fé é gerada. Quando você ouve a palavra, a fé é gerada no seu coração. Você está entendendo por que Simão Pedro resolveu obedecer? Porque ele ouviu a palavra. Quando ele ouviu Jesus pregando para a multidão de dentro do barquinho dele, a fé foi sendo gerada no coração de Simão. Aí quando Jesus deu a ordem, ele não hesitou. Ele disse, mestre, havendo passado a noite, lançando rede e puxando, e nada eu peguei sobre a tua palavra. Eu vou lançar a rede. E a Bíblia vai dizer, minha irmã, irmã, a obediência gera milagres. Você está aí pensando em jogar tudo para cima, porque o inimigo disse para você que não tem mais jeito. Não é isso? Você está pensando em abandonar o barco porque o inimigo disse que não tem mais jeito. Mas agora não é o inimigo que está dizendo para você, não. É o Senhor Jesus. Hoje Deus manda dizer, não desista, não pare de lutar. Tente de novo. Lance a tua rede. Porque agora você vai lançar sobre a minha palavra. Eita Deus! Quando você ouve a palavra e obedece, minha irmã, a obediência gera milagre. Você está entendendo o que Deus está dizendo para ti hoje? Vai ter milagre nesta situação. Porque não é Satanás que está mandando. É o próprio Deus. Lança a tua rede. Eita Deus! Deus está operando milagre nessa live, nesse momento na tua vida. Eu quero que você creia. Eu quero que você receba. Na autoridade, no nome de Jesus, você não vai parar. Esse negócio que não vai conseguir é coisa do inimigo. E eu quero dizer para o diabo, ei, diabo, você perdeu Satanás. Porque você, minha irmã, que está recebendo essa palavra agora, você não vai desistir. Você vai tentar de novo. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus vai operar um milagre extraordinário na tua vida, como fez com o Simão Pedro. Se Simão não obedecesse a voz de Jesus, minha irmã, ele não estaria sendo contado aqui hoje para aumentar a tua fé. Mas o bom é que ele obedeceu. E eu quero dizer para você, hoje Deus está mandando você lançar a tua rede novamente. Se você obedecer, a obediência vai gerar milagres na sua vida. Porém, se você não obedecer, minha irmã, você vai continuar perdendo, perdendo, perdendo. Mas hoje o Senhor vai dizer para ti, lança a rede. Porque vai vir tantas bênçãos sobre a sua vida, que você vai pedir para alguém te ajudar. Como fez com o Simão. Quando o Simão lançou, irmãos, foi tanto peixe, que quase que o barco vai a pique, ele teve que pedir socorro. Para os outros discípulos virem ajudar eles. Olha só o que Deus operou, por causa da obediência. Receba esta palavra, você vai lançar a tua rede novamente. Ou seja, você vai tentar de novo. Toma posse. Pai querido, Pai de amor, estou aqui na tua presença, quero orar por esta vida que chegou desanimada, abatida, angustiada, entre entristecida, dizendo eu não vou conseguir, não vai dar certo, o jeito mesmo é abandonar o barco, o jeito mesmo é chutar o pau da barraca e sumir na vida. Senhor, eu creio que através desta palavra, eita Deus, a fé foi gerada no coração desta pessoa. E esta pessoa, a partir de agora, Pai, ela vai tentar de novo, ela vai lançar a rede dela. porque se ela viver uma vida de obediência, e lançar, Senhor, vai ser tanta bênção, a resposta vai ser grande na tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, Pai, entra com a tua providência nessa vida, fortaleça, levanta, porque ela não vai desistir, ela não vai parar, pelo contrário, ela vai tentar de novo, Senhor, porque agora ela não está tentando por ela própria, ela está tentando por ordem tua, Jesus. E eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Receba da Pai de Deus. Esta palavra é tua, eu sei que foi difícil você chegar aqui, mas ainda bem que você largou tudo e chegou. Você vai sair daqui de posse da tua vitória. Desistindo? Não. Você vai tentar de novo, porque é a ordem do Senhor. Receba, em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like, tá bom? Em nome de Jesus, dê o seu like, compartilha esta live, divulgue o canal da live da fé para os teus amigos, para as tuas colegas, e vai ser bênção. Fique na paz do Senhor, até daqui a pouquinho, às 18 horas, no encerramento, cinco dias de oração de guerra espiritual. Vai ser bênção, e eu conto com você lá, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Lembrando vocês, que hoje, às 18 horas, nós vamos estar orando por fotografia, vamos estar orando por documento, vamos estar orando por currículo, e tudo que estiver amarrando a tua vida, em nome de Jesus, vai ser desamarrado, vai ser quebrado, essas correntes do inferno. Às 18 horas, prepara foto, fotografia, documento, currículo, documento de casa que está enrolado, documento de carro que está enrolado. É hoje, minha irmã. Vai ser uma noite de vitória, de milagre na tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.